Eu sei que havia um final já urgente Que essa voz que hoje trago na mente É sinal que já somos passado Mas sei que entre nós está um rio vergado Dessas dores que nos têm marcado Não fraco nas margens sem ter jeito E eu vou subindo a colina rumo a norte À procura da linha da sorte Que me faça ser um ser perfeito E eu vou subindo a colina rumo a norte À procura da linha da sorte Que me faça ser um ser perfeito E entre memórias que a vida nos apaga Estão as joias que nos são mais caras Isso faz-me querer ser demente Eu sei que pra ti hoje em dia não passo De um barco afundado num espaço No qual tu não navegas por perto Mas sei que entre dias cinzentos amargos Vou ter cento e cinco tempestades Mas a céu aberto lá te vejo E eu vou subindo a colina rumo a norte À procura da linha da sorte Que me faça ser um ser perfeito E eu vou subindo a colina rumo a norte À procura da linha da sorte Que me faça ser um ser perfeito E eu penso E se a tinta um dia me acaba Se a loucura em mim deixar nada Quando me valer a tua presença E não estou nem a um passo de ser encontrado Deixo na garrafa o recado E a espera por ti eu anseio E eu vou subindo a colina rumo a norte À procura da linha da sorte Que me faça ser um ser perfeito E eu vou subindo a colina rumo a norte À procura da linha da sorte Que me faça ser um ser perfeito E eu vou subindo a colina rumo a norte